Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai conversar sobre puberdade precoce. Quais os tipos existentes, quais as implicações para as crianças e por que é tão importante a identificação e o acompanhamento com o pediatra. Para conversar conosco aqui temos a participação da doutora Luciana Corrêa, ela que é professora de pós-graduação em endocrinologia, AFIA e PEMED. Bem-vinda professora. Olá, como vai? Muito bem, obrigada. Professora, para a gente começar, poderia contar para nós o conceito de puberdade e quando que a gente pode considerar que a puberdade está ocorrendo em tempo normal? Então, a puberdade é uma fase de transição da infância para a idade adulta, onde o corpo dessa criança vai aos pouquinhos se transformando num corpo de adulto. Essas mudanças acontecem tanto do ponto de vista físico como psicológico, ao ganho de função reprodutiva, ou seja, de fertilidade, e além disso, ao estirão da puberdade, um avanço, uma aceleração da velocidade de crescimento. E a segunda pergunta que você fez é quando que isso acontece, o que é normal em termos de mudança, né? Essas mudanças vão ser visíveis no corpo através do broto mamário, que é o primeiro sinal de puberdade na menina, e isso pode acontecer a partir dos oito anos de idade. Então, na menina, o primeiro sinal de puberdade é o surgimento do broto mamário, que pode acontecer dos oito aos treze anos. Já no menino, o primeiro sinal de puberdade é mais sutil, é o aumento do volume do testículo, e isso pode acontecer dos nove aos quatorze anos. Então, é fisiológico quando acontece entre os oito e os treze anos na menina, e entre os nove e os quatorze anos no menino. Se a gente tem características sexuais secundárias, broto mamário, pelo pubiano, antes dos oito anos de idade na menina, a gente vai chamar de puberdade precoce. No menino, se houve aumento do volume testicular, aumento peniano, aumento de pelos, antes dos nove anos, a gente também vai chamar de puberdade precoce. Entendi. E doutora, quais os diferentes tipos de puberdade precoce existentes? A puberdade, ela vai ser chamada de puberdade precoce central, quando a causa da puberdade precoce estiver na hipófise ou no hipotálamo. Então, a gente tem uma glândula que faz conexão do sistema nervoso com o sistema endócrino, que é a chamada de hipotálamo. E já a causa periférica seria quando a causa da puberdade precoce estiver localizada nos ovários, no caso das meninas, nos testículos, ou em ambos os sexos, numa outra glândula chamada adrenal. Entendi. Doutora, no caso da puberdade das meninas, qual que é a relação da menstruação com o crescimento ósseo? Tem uma relação? Sim. À medida que esses hormônios sexuais vão aumentando, no caso das meninas, a partir dos oito anos de idade, isso já pode acontecer, essas transformações físicas acontecem, há um aumento do volume uterino e também há uma ossificação da cartilagem de crescimento. Então, o crescimento dos ossos longos, dos braços, das pernas, ele vai acontecer durante esses tirão e existe uma consequência desse excesso de hormônios ao longo da puberdade, também na cartilagem de crescimento. Essa cartilagem de crescimento vai sendo aos pouquinhos ossificada. Então, quando uma mãe chega para a gente e fala, minha filha menstruou, ela vai parar de crescer? Não é exatamente o sangramento que representa o fim do crescimento, mas para aquele útero chegar a um ponto de maturidade que gerou o sangramento, os hormônios que fizeram o útero amadurecer também geraram consequências na epífise óssea. Então, houve a maturação uterina e paralelamente a isso, houve a maturação, a ossificação da cartilagem de crescimento. Então, quando uma menina menstrua, ela já está no nível de maturidade uterina e também de maturidade da cartilagem óssea que está próximo do final do crescimento. Em geral, uma menina quando menstrua, ela tem em torno de 5 a 10 centímetros de crescimento residual. A gente fala aí uma média de 7 centímetros ainda para crescer. Doutora, uma vez que a gente já conhece, a doutora já explicou os diferentes tipos de puberdade precoce. Quais que seriam causas dessa puberdade precoce, no menino, na menina? A gente divide as causas de puberdade precoce em dois grandes grupos. Então, a gente precisa entender quem são as glândulas que produzem os hormônios sexuais. Na menina, os ovários. No menino, os testículos. E em ambos os sexos, as glândulas adrenais, que são duas glândulazinhas que a gente tem acima dos rins, que também vão produzir andrógenos, hormônios masculinos, que mesmo nas meninas vão se transformar também em hormônio feminino. Então, a gente divide em causas periféricas, que seriam ovários, testículos e adrenais, e causas centrais, que seriam causas hipofisárias e hipotalâmicas. Das causas adrenais, a gente tem uma deficiência genética de uma enzima, chamada 21-Hidroxilase, que pode gerar, desde o nascimento, alterações sexuais, desde o bebê, que a gente chama de forma clássica, ou a forma não clássica, que aparece durante os 5, 6, 7 anos de idade, que começa a ter pelinhos antes da hora. Além disso, na menina, outro exemplo de causa periférica seria cistos ovarianos, tumores ovarianos, e as causas centrais, a gente poderia ter aí doenças na hipófise, a gente tem doenças por tumores, por malformação, ou mesmo por alterações vasculares, são inúmeras as causas que podem qualquer acometimento da hipófise, da haste que liga a hipófise ao hipotálamo, ou do próprio hipotálamo, também pode gerar a puberdade precoce, no caso da hipófise do hipotálamo, puberdade central. E existe um aspecto muito importante, que é um conceito chamado disruptores endócrinos. A gente está vendo acontecer muito frequentemente a puberdade por alteração no nosso ambiente. Existem substâncias no nosso ambiente que a gente entra em contato e que vão mudar os receptores endócrinos. São chamados de disruptores endócrinos. Essas substâncias, elas podem estar presentes em cosméticos, por exemplo, podem estar presentes em embalagens plásticas, a gente recomenda às mães que evitem aquecer alimentos dentro de embalagens plásticas, porque podem estar soltando substâncias que vão comprometer receptores endócrinos, pesticidas, inseticidas. Então, essas substâncias do nosso ambiente, elas estão modificando os receptores endócrinos e podem causar várias alterações endócrinas, dentre elas a puberdade precoce. Muito importante isso, né? Tem gente que acha que é lenda esse negócio de esquentar alimentos no plástico, por exemplo. Mas, doutora, a senhora comentou sobre algumas doenças que estão relacionadas à hipófise. Quão preocupante é a puberdade precoce e como os pais devem agir ao identificar os primeiros sintomas de uma puberdade precoce? Então, primeiro, assim, os pais se perceberem pelos pubianos, broto mamário, ou que essa criança está entrando numa velocidade de crescimento, num estirão de crescimento que chama atenção em relação aos pares de mesma idade, os coleguinhas da mesma turma, ela passou a ter um crescimento muito acelerado, diferente dos demais, está com pelinho pubiano, está com odor axilar, está tendo crescimento peniano, aumento do volume testicular, no caso das meninas, aumento da mama. Se isso estiver acontecendo nas meninas antes dos oito anos e nos meninos antes dos nove anos, esses pais devem recorrer a um endocrinologista, preferencialmente um endocrinologista pediátrico, para fazer a investigação. A investigação, ela vai se dar através de exames de sangue. No menino, as causas centrais, as causas hipofisárias e hipotalâmicas, chama atenção quando aumentam, os dois testículos aumentam de volume. Isso dá, assim, é sugestivo de uma causa central, porque há o estímulo do LH para que os dois testículos aumentem de tamanho. Então, a mãe vai levar ao médico, vai fazer a investigação através do LH no sangue, de outros hormônios, para ver se é uma causa central ou se é uma causa periférica. Vai fazer também a idade óssea, para a gente saber o quanto que esse osso já avançou. E, a partir daí, a gente vai ver que tipo de tratamento vai ser instituído. Se for uma causa tumoral, acaba sendo, na maioria das vezes, um tratamento cirúrgico. Mas, na verdade, nas meninas, a principal causa é constitucional, mutação genética. Então, e tem a ver, inclusive, o tempo de puberdade tem a ver com a idade de puberdade materna e paterna. Os meninos, em geral, vão seguir o padrão paterno de puberdade, ao passo que as meninas também têm uma conexão da idade da menarca com a idade da menarca materna. Em relação às consequências, a gente tem que ter em mente que é um corpinho de adulto numa cabecinha de criança. Então, essa criança, ela vai sofrer desajustes psicológicos em relação ao que o corpo está sofrendo de transformação. Essa criança, ela não tem maturidade psicológica, até mesmo para lidar com aspectos de higiene de uma menarca. Essa criança não tem como se proteger do ponto de vista psicológico de abusos sexuais. Essa criança tem perda do potencial de altura final. Então, ela tem uma genética que gera um potencial de atingir uma altura X e pelo fato de ela estar fechando precocemente essas epífises ósseas, ela vai passar a ter uma altura prevista menor do que o potencial genético dela. Além disso, o risco de uma prole não programada, porque não tem maturidade do ponto de vista psicológico para lidar ali com os estímulos hormonais que o corpo está sofrendo. Doutora, comentou vários aspectos, entre eles o próprio acompanhamento psicológico. além do acompanhamento, da importância de um acompanhamento psicológico talvez para esses casos, quais são os tratamentos indicados para os diferentes tipos de puberdade precoce? A doutora também já comentou que para um ou outro caso a cirurgia é o indicado. Mas até para o pai saber que nem todos os casos envolvem cirurgia, então quais os tratamentos indicados? é bom deixar claro que na maioria das vezes a gente não vai precisar da estratégia cirúrgica, tá? Nas meninas a principal causa de puberdade precoce é a puberdade precoce central de origem idiopática, porque são mutações genéticas e que a gente ainda não tem acesso a pesquisa genética desses genes mutados. Então o que a gente vai fazer é usar uma injeçãozinha mensal intramuscular para bloquear esse hormônio que veio lá da hipófise e que está estimulando a gônada, no caso os ovários, estimulando o crescimento mamário e isso é feito uma vez por mês podendo depois ser progredido para o uso trimestral dessa injeção de bloqueio puberal. O tratamento ele vai ser feito baseado no tempo de idade óssea, tá? Então a gente faz o tratamento bloqueio puberal nas meninas até uma idade óssea de 12 anos e meio e nos meninos até uma idade óssea de 13 anos e meio, tá? Quando a causa é central então a gente vai bloquear o hormônio da hipófise, tá? Quando a causa é periférica aí vai depender do que é, né? Se for por exemplo um problema na enzima da adrenal que nasce com a enzima mutada e existe uma forma mais leve da mutação que se manifesta aí por volta dos 5, 6, 7 anos de idade. Nesse caso vai ser feito o tratamento para bloquear o eixo da adrenal, reduzir a produção dos hormônios da adrenal, tá? Das glândulas adrenais. se for um cisto ovariano aí vai ser a retirada do cisto ovariano então vai depender do que se trata mas na maioria das vezes o tratamento não é cirúrgico, tá? Existe também um maior risco de pelos pubianos que a gente chama de pubarca precoce em crianças que nascem pequenas para a idade gestacional são bebês muito pequenininhos em alguns casos prematuros e que ao longo da infância esses bebês durante o período intrauterino eles poupam energia eles desenvolvem mecanismos de poupar energia porque houve um atraso no desenvolvimento lá na vida intrauterina e aí quando eles vêm para o ambiente extrauterino onde a oferta de energia é muito grande esses bebeizinhos pigs pequenos para a idade gestacional tem maior risco de fazer obesidade de ter obesidade sobrepeso e também de ter pelinhos pubianos precocemente então às vezes a causa está conectada com o bebê pig e que evoluiu com sobrepeso a gente tem aí uma adrenarca que seria a produção dos hormônios da adrenais de forma precoce e nesse caso o tratamento vai ser muito voltado para o emagrecimento da criança para que essa criança atinja um peso normal e trate esse excesso hormonal simplesmente com mudança de estilo de vida em alguns casos com uma medicação para resistência insulínica e por curiosidade nesses tratamentos hormonais com injeções e tal a puberdade precoce ela é desacelerada ou suspensa ou chega até a recuar esse avanço precoce então a gente explica para os pais que quando a gente está fazendo o bloqueio o bloqueio ele é do LH que é um hormônio da hipófise que comanda as gônadas então a gente vai agir no eixo gonadal hipotálamo hipófise e gônadas que seriam as gônadas ovários nas meninas e testículo nos meninos mas o bloqueio ele não vai mexer com outro tipo de glândula que é a glândula adrenal ou suprarenal que fica acima dos rins então a gente não vai mexer nos pelinhos cubianos porque parte desses pelinhos cubianos eles podem ser oriundos dos hormônios das glândulas suprarenais ou adrenais a gente vai mexer com o eixo das gônadas e significa dizer que a gente nas meninas vai conseguir reduzir o tamanho o volume mamário reduzir o volume uterino atrasar a menarca mas se por acaso os pelinhos cubianos que essa menina tem forem de origem da adrenal das glândulas adrenais a gente não vai mexer nos pelinhos tá então a gente consegue regredir totalmente as mamas na grande maioria dos casos regredir o tamanho uterino mas não mexer nos pelinhos nos meninos a gente consegue regredir os testículos tá mas a gente também não vai mexer nos pelinhos cubianos caso a origem desses pelinhos seja das glândulas adrenais certo uma dúvida de alguns pais doutor falando até sobre a idade em que se manifesta a puberdade normal né que é ali até a pré-adolescência digamos então uma dúvida de muitos pais é o seguinte quando que a partir de qual idade migrar de um atendimento com o pediatra para um ginecologista um urologista então vai depender de qual é a preocupação desse pai dessa mãe com a criança se a preocupação for só relacionada a características sexuais secundárias pelo mama crescimento peniano crescimento testicular um endócrino vai conseguir resolver sem a necessidade de uma visão mais profunda da genitália se o problema que preocupa esses pais estiver diretamente relacionado a anatomia da genitália a uma uma fimose por exemplo aí vai procurar o médico específico da genitália em questão no caso dos meninos o urologista no caso das meninas a ginecologista quando o problema é hormonal das características de pelinho de mama ou de testículo o endócrino resolve mas se tiver a ver com a anatomia da genitália aí seria o ginecologista ou urologista e o momento de procurar isso de procurar essa ajuda vai depender da queixa por exemplo a menina algumas vezes pode ter um corrimento vaginal e aí para a investigação desse corrimento vaginal não vai ser o endócrino ela vai procurar a ajuda de um ginecologista que vai muitas vezes com cotonete colher material para mandar para a cultura para saber se tem algum tipo de fungo de bactéria então é um exame da genitália que é feito com o ginecologista se o problema for uma fimose vai ser também cronologista não sei se expliquei sim obrigado doutora a gente comentou aqui sobre um dos riscos de não se adotarem medidas pertinentes para tratar a puberdade precoce que é a criança ficar sem estrutura até psicológica para saber lidar com isso então assim quais seriam outros riscos de o pai e a mãe identificando poxa ali começou a evoluir um pouco cedo demais mas eu vou deixar quieto quais os demais riscos de o pai e a mãe não procurarem esses tratamentos adequados para a puberdade precoce um risco é que assim essas crianças com puberdade precoce em geral elas são crianças altas elas quando comparadas às crianças de mesma idade de sexo elas vão até ter a sensação de serem mais altas porque elas estão fazendo um estirão puberal precoce porém elas vão ser adultos baixos porque apesar de estarem altas por um estirão antecipado elas vão fechar precocemente a epifisióssia a cartilagem de crescimento vai fechar precocemente e elas vão parar de crescer muito mais cedo então um dos riscos é se tornar um adulto baixo o outro risco diz respeito a própria causa se a criança por exemplo tem uma causa tumoral na hipófise que é uma situação mais rara deixo claro que é uma situação mais rara as causas tumorais são mais raras mas na hipótese de ter uma causa tumoral esse tumor ele dependendo do tumor pode crescer e aí trazer outras consequências além da puberdade dependendo da localização pode trazer comprometimento visual trazer outras consequências então é importante que essa criança tenha uma assistência precoce para tranquilizar na maioria das vezes tranquilizar os pais dizer olha tem tratamento vamos evitar que ela fique baixa demais que essa criança esteja sujeita a riscos do ponto de vista psicológico desajustes psicológicos e também a menarca precoce há estudos que mostram uma correlação da menarca que é a primeira menstruação precoce com aumento de risco de câncer de mama também a doutora comentou há pouco sobre prole antecipada então a gente imagina que realmente exista relação de gravidez precoce para as meninas que desenvolvem a puberdade precoce quais as dicas que a doutora daria para os pais para evitar essa gravidez indesejada precoce das meninas bom a dica é bem prática primeiro os pais tem que estar próximos de seus filhos os pais estão delegando a educação dos filhos a televisão os celulares ao tiktok e a primeira coisa é conhecer de perto o seu filho saber que tipo de conteúdo o seu filho tem acesso controlar esse conteúdo e assumir o papel de pai e mãe que o papel de pai e mãe é um papel também de orientação em todas as esferas inclusive na esfera sexual nós temos que filtrar o acesso dos conteúdos impróprios para os nossos filhos temos que conversar de maneira natural através de demanda quando um filho quando uma filha traz uma demanda relacionada ao desenvolvimento sexual relacionada à puberdade nós temos que responder a demanda nem mais nem menos e com naturalidade nos aproximar dos nossos filhos e claro se esse corpinho está com transformações inadequadas para aquela faixa etária inadequadas para a maturação psicológica dessa criança buscar o tratamento para que haja uma adequação das transformações físicas com as transformações psicológicas para que haja um ajuste e que essa criança se sinta segura protegida e desenvolva todo o potencial não só intelectual mas também potencial de altura dela doutora Luciana muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência esse programa já está disponível no site do Senado Federal e também no nosso canal no Youtube aproveita e se inscreve lá se você tiver alguma sugestão alguma dúvida pode mandar para a ouvidoria do Senado Federal Obrigado e nos vemos na próxima Eu que agradeço Tchau